E aí gurizada, caiu a casa, a Uber atualiza a app e derruba várias versões que o pessoal estava usando Alguns para trabalhar normal e alguns para burlar o sistema como a pescaria Então por isso que deu aquela dinâmica, hoje à tarde, umas duas e meia por aí da tarde Estourou a dinâmica por tudo, em todo o Brasil Só que grande parte dos motoristas não estava conseguindo aceitar as corridas Eu vou mostrar daqui a pouco os prints Então a Uber estava mexendo no aplicativo e agora de noite eu terminei uma corrida e veio uma mensagem para atualizar Então fica nesse vídeo para te saber o que aconteceu e por que a Uber atualizou o aplicativo de novo Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades O canal é focado em macete, em estratégia e em ajudar você a faturar mais nos aplicativos Também vou deixar uma mensagem para você, motorista, que está sem proteção veicular Vou estar indicando a empresa que eu uso, a VEP Brasil, liberou uma super promoção Quem se associar agora até o final do mês vai pagar a primeira mensalidade somente dia 10 de julho Quase 45 dias para pagar a primeira mensalidade e além disso vai ganhar um super desconto na adesão A adesão está bem negociável, o Maurício falou, por causa dessas enchentes que está tendo no Rio Grande do Sul Eles estão dando um super desconto na adesão Então se você está sem proteção, vou estar deixando o telefone do Maurício aqui Vou estar deixando o link aqui nos comentários do vídeo Clica no link, faz uma simulação, se você se agradar, tire as dúvidas com o Maurício Então vamos para o que interessa, gurizada Hoje à tarde o aplicativo estourou a dinâmica Em geral, em todo o Brasil, pelo menos em várias cidades Então se na tua cidade aconteceu isso, ali pelas duas, três e meia da tarde Eu sei que depende do horário da cidade, muda né Eu sei que lá para cima, lá no Nordeste, é um horário diferente, é pouco aqui do Sul Então olha aqui a dinâmica que estava aqui, ó Esse horário aqui era duas e meia aqui, ó Curte só, dinâmica estourada por tudo Só que um monte de motorista mandando mensagem para mim que não conseguia Que o aplicativo não tocava nenhuma categoria E alguns motoristas se aproveitaram e que estavam tocando muita corrida Tipo, uns 30% dos motoristas estavam tocando muito bem o aplicativo E 70% dos motoristas não estavam conseguindo, não estavam tocando o aplicativo Ficou mais ou menos uma hora com essa dinâmica estralada Um monte de passageiros chamando, mas não tinha carro disponível Então a Uber estava mexendo no aplicativo Isso era certo, porque quando estourou a dinâmica do nada E ninguém consegue aceitar a corrida, ninguém não toca a corrida Então a Uber está mexendo no aplicativo E o que aconteceu agora de noite, gurizada? Terminei a última corrida agora, umas 8h30 por aí E apareceu essa mensagem aqui, ó Atualize seu app para receber solicitações de viagem Essa versão que eu estava usando ali, ó A 38, a 37 Era para usar o dedo de Deus no macro droide Até aí a Uber não se preocupa com isso Mas o pessoal estava usando essas versões antigas Eu descobri Para fazer a tal da pescaria Então por isso que a Uber derrubou essa versão aqui E algumas outras que eu não testei Eu estou com um monte de mensagens lá no Instagram Lá no WhatsApp E todo mundo perguntando se eu tenho alguma versão nova Não tem aí na versão Porque agora que eu parei de trabalhar a minha jornada E eu vou começar a testar isso aí Amanhã procurar alguma outra versão, gurizada Não tem, tem um monte Acho que tem mais de 300 mensagens no WhatsApp E eu não consegui Não vou conseguir nem responder Por causa de tudo do mesmo motivo Então resolvendo fazer esse vídeo aí A Uber atualizou E acabou com o dedo de Deus no macro droide Era o único jeito que estava funcionando Eram essas versões aqui E ela derrubou Então até o momento Não tem atualização, gurizada A Uber derrubou isso aqui Mas é pela pescaria Não é por causa do macro droide O dedo de Deus Ele não interfere nada nos ganhos do motorista Os ganhos da Uber Não mexe no bolso Mas a pescaria Mexe diretamente no bolso da dona Uber Então Enquanto o pessoal estiver usando alguma versão antiga Para burlar o sistema Para pescar dinâmico A Uber não vai deixar durar Muita Essas versões antiga Por isso que eu não botei essa versão aqui No YouTube Para a Uber não derrubar tão rápido Que nem Ela derrubou agora Acho que durou uns dois meses Uns dois meses essa versão E agora a Uber derrubou novamente Então Se na tua cidade caiu Deixa aqui nos comentários Se na tua cidade caiu essa versão Se deu esse bug da dinâmica de tarde Também ali pelas Duas Entre duas e três da tarde Estourou a dinâmica na tua cidade E estava tocando bem teu aplicativo Para mim Nesse horário eu fiquei plantado Que nem um tonto Que não tocava Reiniciar o telefone Forcer parada Fiz de tudo E o aplicativo não tocava Aí depois de uma hora Mais ou menos Começou a tocar Aí a dinâmica O que aconteceu? Virou pó Sumiu a dinâmica Então é isso aí Por enquanto Não tem atualização Logo mais Quando eu entrar uma versão Que eu descobri uma versão Vou fazer um vídeo Vou botar lá no Instagram Também Quem não me segue lá É arroba UberRendaEsta Me segue lá Que eu vou botar a versão Para disponibilizar Para o pessoal Em primeira mão Tá, queridos? Deixa um like Deixa um comentário E Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau